Fala galera, olá a todos, Franciato Games, dando mais um vídeo para vocês Nós estamos com o Alan Então vamos agora dar prosseguimento Dessa vez eu devo ir para o lado de pedras Porque eu estou precisando de bastante pedras e também buscar algumas teias, tudo bem? Então vamos lá, deixa eu ver, e também dá uma exploradinha Tem muita área ainda não descoberta aqui por a gente E vamos nessa Bem gente, minhas pesquisas aqui, minhas procuradoras Eu achei essa maravilha aqui Ixi Calma aí Tem que ir por etapa, não Sentar-se Uma já foi É, tem que ir por etapa Foi! 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 Vamos lá. Vamos lá. Certo gente, 10 engrenagens eu acho que deve ser o suficiente, né? E aí eu abro o espaço para tirar essa estátua dele e começar uma florexinha de mármore, né? Então foi bem recompensador isso daqui, tá? Bem gente, a exploração está muito boa porque eu já achei agora, olha só, a torre, o cavalo e o bispo. Eu despertei. Matou o próprio parceiro. Isso aí. Bem gente, aqui estamos de volta. Eu fiz uma bela exploração, ó. Eu consegui passar por tudo isso daqui. Bem. Consegui pegar um pedaço aqui dessa área aqui, ó. Então, eu exploro bastante coisa, peguei bastante pedra. Aqui está rolando uma mega batalha de aranha com tudo. Então eu acabei conseguindo, se vocês olharem aqui, uma boa quantidade de teia, de carne que eu já guardei aqui na geladeira, né? E agora é só se preparar para o inverno, né? Nossa, uma podridão aqui, né? Que pena. Agora nós já estamos indo para o inverno. E o inverno, o Von Stag é bem mais hardcore, né gente? Ele, a sua pedra, praticamente você não consegue manter ela gelada, né? O que é bem chato. Por sinal, né? Então, complica um pouco a nossa situação, né? A gente está fazendo mais uma armadurazinha aqui. Filhos de uma mãe, a gente comer o negócio. Ah, então, olha que sacana, gente, eles comeram uma gosna minha. Tentarei matar eles? Com certeza. Ah, seu rumo. Bem, agora eu vou criar, gente, a nossa gaiolazinha, né? Para isso, você já sabe, né? O clássico, né? Fazer uma refinação do papiro. E com isso daqui, que vocês... Olha, eu já tenho a nossa gaiola. Eu vou usar... E eu vou estar deixando ali do lado das portas. É, né, então. Eu vou estar deixando aqui. E agora é só a gente achar mais uns gravetos, né? Porque eu estou sem nenhum. E aí, eu vou fazer o... Armadilha, né? Vamos ver como que é. É, três gravetos. Mas, bem tranquilo, né, gente? Olha que eu achei nesse local aqui, o cajado do Chester, então... Já vou me aproveitar de você. E tacar umas coisinhas dentro do Chester, né? Para me dar um pouco mais de espaço. E é assim que começa aqui no bom estado, tá, gente? O Inverno aqui não tem nada a ver com o Chester, tá? Então, é bem mais hardcore. E você se congela por nada mesmo. É bem mais complexo. Então, já estou sentindo aqui os danos. Não tanto porque ainda é o primeiro dia. Mas, quando isso ficar mais avançado, você não aguenta. Bem, gente, como últimas considerações, como você viu, eu peguei o Chester. Eu consegui já pegar aqui o passarinho. E comecei uma pequena hortazinha de gravetos, né? O que ficou bem interessante. E aí, já podemos adiantar a nossa vida. Tudo bem? Então, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixem seu like nele. Se inscreve no canal, que isso ajuda muito. Comente o que vocês acharam. E nos encontramos aí, amanhã, com mais um episódio da nossa Wallet. E aí, quem sabe, já não teremos o T-Pops. Vamos saber, né? Então, até a próxima. Falou. Tchau, tchau.